A Vila Vicentina Caminhos de Jericó tem aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída, já está na fase de acabamento. Nos últimos meses, a obra está praticamente paralisada, só um pedreiro trabalha no local. Com mais companheiro, o serviço rende mais, né? E não tendo gente, não tem como trabalhar, né? Não rende. A última verba aplicada na construção foi em 2012, no valor de 200 mil reais, recursos doados pela prefeitura. A sociedade São Vicente de Paulo como um todo não tem condições financeiras e nem mesmo administrativas, vamos assim dizer, para tocar uma obra como essa. Então vai ser necessário que façamos parcerias com a Secretaria de Saúde, né? Através da própria Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, para a promoção social, enfim, todos aqueles órgãos ligados ao atendimento social da comunidade, da população de Poços de Caldas, que nós temos também que verificar que não é só a Poços de Caldas. A vila tem dois andares. O piso superior conta com 21 apartamentos, com dois quartos e um banheiro cada um. Em alguns apartamentos já foram instalados terminais de oxigênio, além de vidros, grafiato, revestimentos, piso, rede elétrica, aquecedor solar e corrimão. Na Vila Vicentina haverá também um espaço para funerais e a capela, que já existia e recebe melhorias. Nós realmente estamos no final da obra, graças a Deus, e ao apoio já do Ministério Público, bem como das empresas e também do esforço dos vicentinos e da comunidade como um todo, né? A meta dos vicentinos é inaugurar a Vila Vicentina Caminho de Jericó ainda neste ano, no primeiro semestre. Ainda falta muita coisa para ser feito. Para a conclusão da obra, serão necessários cerca de 500 mil reais. O próximo passo é mexer no piso inferior, colocar os vidros, instalar os três elevadores, adequar o refeitório, comprar a mobília, enxoval e equipar a lavanderia. Tudo que vai se mexer agora já é... os custos bem maiores. Maior que a parte de acabamento. A parte de acabamento. Então agora, faltando esse pouquinho que falta, mas os custos são os maiores. Mas para que a obra seja concluída o mais rápido possível, os vicentinos precisam da ajuda de empresários e da população. Ligando para a gente aqui no telefone 3712 7370, a secretária Ione passa todas as informações para aqueles que desejarem depositar em conta corrente bancária. Se não, é só nos ligar e que a gente vai até a casa daquele doador que queira, vamos dizer assim, ficar no anonimato, que a gente sabe que tem muitos doadores que gostam e que preferem ficar no anonimato. Poderá nos procurar que nós vamos até a residência dele, onde ele estiver, para angariar estes fundos tão necessários para o termo da nossa obra. Poderá nos procurar que nós vamos até a residência dele, onde ele estiver, para o termo da nossa obra.